Opa, se você tá precisando de um banner, logo ou até mesmo uma thumb, de graça, mano, como os que estão aparecendo agora, isso mesmo que você ouviu, mano, de graça, é só chamar no link do WhatsApp que tá na descrição, ou no meu canal do YouTube, links na descrição. Boa noite, rapaziada, como é que cês tão, mano? Cês tão todos bem? Espero muito que sim. Rapaziada, pega a visão, tô trazendo hoje pra vocês aqui mais um WhatsApp imune primário, preto e branco, privado. Ele tá 100% imune a tudo, beleza? Tá completo, tá com funções exclusivas, métodos privados de rajada, com statique e uma base atualizada, tá ligado? Ou seja, você não tem nenhum risco de tomar ban. Enfim, rapaziada, antes de tudo, mano, já peço que vocês estuarem aí o botão do like, tá ligado? E se inscrevam no canal pra dar aquela moral e ativar o sininho. Já é, rapaziada, tamo perto aí dos 15k e vai ter como comemoração aí o 15k tod, demorou, rapaziada? Enfim. Rapaziada, o número do meu thumbmaker vai estar aí na descrição, tá ligado? Caso você se interesse por algum banner, logo ou thumbnail totalmente de graça, mano. Só chamar aí o mano, tá ligado? Que ele faz as melhores thumbs. Vamos ver como que tá, rapaziada, aqui a rádio toda de contato. Lembrando, tô rindo aqui através reais. Pode ver que quando for rajar aqui em cima, ó, já mudou pra MB, tá ligado? Ao invés de Kbyte, manda logo pra MBYTE, MBS, quer dizer. Rapaziada, o WhatsApp tá com uma rajada muito boa. Pode ver aí, tá com o InstaTik. Ele tem uma função, mano, que tipo, ele anula a trava quando você volta da privacidade, tá ligado? Quando você volta da privacidade, ele anula as travas pra poder tancar melhor, tá ligado? Uma função, já um método que tem nesse WhatsApp, mano. Demorou, rapaziada? Vamos vir aqui, vou rajar 51. Vou rajar aqui uma rajada de 100 travas, rapaziada, pra vocês verem como que tá, mano. Tá muito brabo, papo reto mesmo. Vem aqui, ó, 70 travas. Não InstaTik, rapaziada. 3 MB aqui, vocês podem ver, ó. 6 MB, tá ligado? Enfim. Rapaziada, vamos ver como tá aqui os emojis dele. Tá com a emojis, o normal de Android. Demorou? Vamos ver aqui em que base que esse WhatsApp comunista tá. Tá aqui na base 2.21.19.3. Aqui tem alguma coisa, não tem nada. Pensi que tinha alguma coisa. Tem uma clara dele que tá assim, ó. Padrão da Play Store, tá? Enfim. Privacidade, rapaziada. Temos aqui os botões de imunidade. Que eu vou mostrar por último, né, no caso. Vamos começar aqui pelos créditos. Vamos acessar aqui o canal do criador, mano. É o Vini Guiz. Memorou, rapaziada. Enfim. Tá o número dele aqui também. Limpei a aluna do Caratabase. Privacidade. Temos aqui as funções do GB. Ocutar online antes de lutar mensagem em status. Ocutar que você viu status. Contato. Ocutar que você visualiza uma mensagem. Mostrar que você viu e pode responder. Ocutar que visualiza uma mensagem no grupo. Nas transmissões. E aqui embaixo você... Redefinir a privacidade pra padrão, tá ligado? É... Media Settings, mano. Tá funcionando. Pra melhorar a qualidade. Não sei se melhora, mano. Porque das vezes que eu testei não melhorava tanto. Mas depende do WhatsApp, tá ligado? Temos aqui Android 10 menos. E Android 11 mais pra limpar o cache, tá ligado? Tô falando muito, tá ligado? Enfim, rapaziada. Temos aqui Backup Restore, tá? Pra colocar a tabaise, pá. Agora, mano. Olha quantos botões de imunidade tem nesse WhatsApp, mano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. O botão de imunidade, tá ligado, rapaziada? Tá muito lindo, pá. Enfim. Temos aqui começando por grupo. Aumentar limite de caractere. Temos aqui o ICR grupo. Ele só funciona se você for administrador do grupo, tá ligado? Aqui você... É a tabaise, você é equipe do grupo. Vai parecer que o grupo acabou, tá ligado? O grupo terminou, enfim. Temos aqui travas de contato. Tirar lag da 41. Anular travas após enviar e receber. Anular travas de 41, contato e meia-meia. Ativar pra ficar imortal. Receber mensagens no privado. Deve ser... Não sei, enfim. Imunizar 100% trava de foto. Imunizar creche de group chat. Apagar status. Defensive mode. Momentation OS. E matar iOS com a mensagem. Vamos deixar aqui o momentation OS, rapaziada. Lembrando, eu disse que, tipo, quando voltar aqui da privacidade e voltar, a trava meio que anular, ó. Anulou já. Tá ligado? Vamos vir aqui, ó. Vou testar se o momento já está funcionando. Ó. Funcionando padrão. Eu vou dar aqui uma rádio, dá pra mim pra ver se ela anula só no visual ou se realmente anula a trava, rapaziada. Só pra mim poder testar aqui. Pra ver se vai ser bem para MB. Calma aí. Vou arranjar aqui. É, anula 100%, tá? A carga aqui, no caso, foi uma rádio de trava fake. Tá ligado? Vocês viram que foi muito rápido. E aqui em cima não subiu pra mim bem, então. Enfim, anula a trava quando você bota da privacidade, tá ligado? Mas, enfim. É isso, tá, rapaziada? É... É isso, rapaziada, mano. Aqui tem privacidade, chat direto. Mas eu ia colocar aqui, olha aqui, é número, tá ligado? Tipo, 7684, 26, sei lá. Enfim. Ele entra também. Novo grupo, nova TM. Minha site favorita, pagamento e configuração. Demorou, rapaziada? É isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá ligado? Caso você tenha gostado, mano, deixa o like aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, nóis. Fui. Pra poder ensinar como que passa aí do site, beleza, mano? É bem básico. É link direto, tá ligado? Pra quem tem dúvida. Se entrou, tá ligado? Vai aparecer aqui algumas propagandas. É só você fechar, tá ligado? E vem descendo. Vai vem descendo até o final. Aqui você vai ver escrito WhatsApp Imune. Você vai clicar. E pronto, mano. Agora tá aqui o Imune, é só você baixar, beleza? É isso, rapaziada. Fique com o vídeo. Fique com o vídeo.